O governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes, UDR, iniciou nesta semana os trabalhos de topografia para a construção de 15 quilômetros de ciclovia na RO 479 em Rolim de Moura, saída para 364. A construção foi uma determinação do governador Marcos Rocha e do vice-governador José Jodan. Uma ciclovia com uma extensão de 15 quilômetros é um projeto pioneiro. Estamos iniciando em Rolim de Moura, então temos esse olhar especial para o município de Rolim de Moura, cuidando aqui dos nossos ciclistas. As obras já iniciaram mesmo em período chuvoso. Nós estamos tendo esse cuidado porque hoje nós estamos com a nossa equipe de topografia fazendo todo o levantamento topográfico, para que nós possamos, o mais breve possível, já começarmos a lançar o material à margem da RO 479, que estará recebendo a primeira ciclovia do estado de Rondônia. E é uma ciclovia que vem acompanhada de todos os projetos necessários. Nós estamos falando de iluminação, nós estamos falando de uma ciclovia com mão dupla, nós estamos falando de colocação dos tachões, a separação da pista de rolagem dessa ciclovia, colocar os obstáculos para que os carros não avancem, não trafeguem sobre essa ciclovia. Essa será a primeira ciclovia da região da Zona da Mata, que atenderá com segurança os ciclistas da cidade. A construção terá 5 metros de largura, sendo 2 metros de acostamento e 3 metros de ciclovia mão dupla. O início da obra está prevista para o mês de maio. Segundo o diretor-geral do DR, Elias Rezende, a intenção do governo é ampliar a construção por todo o estado de Rondônia. Em breve, os nossos amigos ciclistas aqui do município de Rolim de Moura, que usam a 479 para praticar o seu esporte, vão estar com uma ciclovia novinha, em segurança, toda sinalizada, e se Deus quiser, também iluminada. E em breve, outros municípios e outras rodovias nossas também estarão recebendo esta ciclovia. Há exemplo da nossa rodovia lá de Espigão do Oeste, que também já está com a determinação do nosso governador para a gente estar trabalhando esse projeto e implantando essa obra magnífica para o nosso povo de Rondônia. Então é isso, o DR está em ação em todo o estado de Rondônia. Nós estamos trabalhando, nesse período de inverno amazônico, em mais de 50 frentes de serviço, que estão abertas em todo o estado de Rondônia, não deixando, em momento algum, de nos preocuparmos com a melhor trafegabilidade para a nossa população. E é isso que o governo do estado vem fazendo, cuidando das nossas rodovias, levando segurança e trafegabilidade para o nosso querido estado de Rondônia.